Olá você de Rondônia, você da minha Amazônia, você do nosso Brasil Olá você que nos segue de qualquer ponto desse mundão de meu Deus Mais uma vez seja muito bem-vindo a esse humilde canal Um canal que tenta trazer em todos os seus vídeos Sempre a fomentação da educação ambiental A preservação desses ecossistemas maravilhosos da Amazônia E do mundo também Assim pelo menos é o que a gente espera Que você aprenda sempre alguma coisa Quando assistiu nossos vídeos Ninguém nunca sabe tudo nessa vida, não é mesmo? Então nada melhor do que a gente estar sempre interagindo com esses vídeos Com esses trabalhos de outras pessoas Para a gente ir somando o conhecimento de cada bioma Para que você possa vir a entender melhor Essa fusão de conhecimento Que inclusive é o mesmo que acontece aqui dentro Essa própria cooperação maravilhosa Mas o vídeo que eu vou te mostrar hoje é bem interessante Eu vim aqui visitar um amigo Inclusive a esposa dele é servidora pública também E me convidaram para passar um final de semana aqui Então como o carro chegou bem na porta dele Eu trouxe hoje um dos meus equipamentos de campo Para te mostrar A minha ideia era de vir até para o meio da floresta Para acampar com ele Mas não tem necessidade Esse equipamento que eu vou te mostrar hoje Ele foi engenhariado exatamente para esse fim Para você levar ele até o ponto onde possa chegar o teu carro Até onde possa chegar o teu barco Até onde seja fácil você carregar ele Claro, você não vai andar com uma bolsa De um metro quadrado Atirar colo pelo meio da floresta O principal doido desse daqui Você não é maluco Então não adianta eu vir até aqui a floresta Para te fazer uma propaganda Uma coisa que eu nem ganho para isso Não Eu vou te mostrar hoje Porque eu achei bem interessante Principalmente para as pessoas que Vão acampar na floresta Que vão acampar aí na beira do barranco Vão acampar no sítio, na fazenda Enfim Então esse é um material É um equipamento muito bom Que equipamento é esse? Eu te mostro agora depois da vinheta Mas não sai daí não que é rapidinho A vinheta é rapidinho Eu estou de volta e te mostro que equipamento é esse Beleza? Bora lá Então, depois de uma noite de plantão maravilhosa Que beijam com essa cara de sono aí Ontem foi muito corrido Acabei de aprontar aqui a traga E vou descer agora para o setor Chacareiro Onde eu vou visitar um casal de amigos Que moram no setor Chacareiro Que convidou para mim ir visitar umas árvores de bonitizeiros Que segundo ele já estão quase no ponto Então eu vou atrás desses bonitiz Se realmente tem bonitiz nessa região E vou aproveitar E vou passar uma noite lá E vou levar esse meu equipamento O novo equipamento Que eu já uso aí nessas minhas andanças Esse equipamento Ele é chamado de Barraca Tatu Ou Cama Tatu É um produto da MTK Que ela fez E Tatu Então para você que trabalha com atividades na selva Como inventários florestais Como pesquisas Você que também trabalha em missões Esse daqui é o equipamento Eu comprei esse equipamento Devido a um trabalho que eu estava fazendo Nas unidades de conservação Que eram os tansecs Eu então comprei essa cama Tatu Porque ela Além de ser fácil para levar Até onde a gente estava trabalhando Para você carregar ela Ela se transforma em quatro equipamentos Ela se transforma em dois tipos de cadeira Ela se transforma em maca E se transforma em cama Tatu Então você já imaginou Levar para a selva Em um metro quadrado De sacola Você levar uma maca Duas cadeiras E uma cama Ou seja Quatro equipamentos Uma cama de solteiro Duas cadeiras E uma maca Tudo isso aqui dentro Mas não é separado É um equipamento só Que se transforma em quatro equipamentos Eu estou falando É um equipamento É um material que eu indico Para você que trabalha em missão É para os fiscais do meio ambiente Policiais Enfim Você que trabalha em atividade na selva Voltada para o meio ambiente Voltada para qualquer outra finalidade Vale a pena você fazer a aquisição desse equipamento E agora eu vou montar os outros três objetos Que a gente consegue fazer com ela Ok E aí Tá vendo aqui, ó Ó Então esses dois pinos aqui Ó Esses dois pinos Eles travam aqui, ó Tá vendo, ó Ó É Esses dois pinos aqui Vão travar bem aqui, ó Esse aqui vai ser a cadeira agora Ó Olha aqui Tá vendo aí? Então tô no meio da selva Enquanto a noite me chega Tô debaixo Tô de uma copa de uma árvore Sossegado Ou tô pescando Na meio do garapé Jogo a minha alinhada aqui Tô aqui pescando sentado Isso aqui é uma cadeira Ela se transforma ainda Em uma outra cadeira Aqui pra não machucar as costas Né, olha só Você faz aqui Ou deixa lá embaixo Né, olha só Duas cadeiras Show de bola Duas cadeiras E agora Vamos formar ela Numa maca Vamos formar ela Numa maca Agora Então dá só uma olhada aqui, ó Observa que ela Essa Maca Ela Ela tem Uma Marca Onde corre O O pino Ela corre esse pino Pra cima e pra baixo Então nessa daqui Que corre o pino Menor É a parte que vai ficar Estirado pra frente Tá vendo, ó Vai ficar estirado pra frente Então Essa aqui é a parte Que vem pra frente Essa outra aqui, olha Essa parte aqui Ela oscila melhor Pra baixo Pra cima E pros dois lados Então quando você levanta ela Aqui Claro Que força ela pra baixo Esses dois pinos Encostam aqui Então não tem como ela vir Puxar pra cima, ó Isso aqui vai subir, ó Pra quê? Pra esse pino Poder passar, ó Olha só E isso aqui É A maca Ó Aqui é a maca O que é isso aqui? Ah, eu quero dormir Não tem inseto Não tem carapanã Não tem nada Eu quero dormir hoje assim Não é lento Eu quero Com um cuchinado Né? Tem um cuchinado Esse de rede Então eu vou cobrir a minha cama Vou dormir com a cama Sem o teto Pode? Pode Ó Você fez uma cama maca Aqui eu vou pegar o mosquiteiro Vou amarrar a pontinha aqui Mosquiteiro de rede E Vou botar aqui Então Está armado A minha cama Aí tem uma colchonete Você bota aqui em cima A colchonete E você dorme Tranquilo Vai chover Tira o cuchinado E levanta O teto dela Normal E é muito fácil Do jeito que já está aqui Já está quase armada É só levantar isso aqui Olha Aí ó Lá vem chuva Caramba A chuva chegou Aí vem a chuva Oi Isso aqui é legal Rápido Isso Antes da chuva Da chuva Chegou a você Feito Meio Que é muito novinho Claro que quando você vai usando Você vai pegando o jeito Rapidinho Tá aí Então aqui está a cama Tá tudo Rapidinho Você põe Vou armar aqui Para a pessoa ver Mais uma vez Como é que põe A tala Eu botei a tala De um jeito E agora vou botar aqui Do outro Isso Vamos filmar demais Tá Tá Então você vê aqui Que massa Que é Esse aqui também Então É uma cama Tatu Que eu Recomendo muito Para quem trabalha Aí Na fiscalização Para quem trabalha Aí O monitoramento Enfim Para quem vai pescar Também Ah, mas é só Para quem trabalha Com fiscalização Não Isso aqui É para qualquer pessoa Com um povo Que vai atampar Vai pescar Vai para a chácara Fazenda Vai não sei para onde Quer dormir Quer ter o conforto Comprar uma cama tatu O que eu aprendi Ao longo da vida Com meu velho pai Ele dizia o seguinte Que na selva Quando você vai A selva O tamanho Do teu fardo Será o teu conforto Então se você vai Com um fardo Bem pequeno Para a selva É claro Que o seu conforto Vai ser zero Agora eu vou te mostrar Um negócio bem interessante Dessas outras duas Tala preta Tá Qual é a função dela Eu quero que O ar Corra por dentro Da minha barraca Você levanta Aqui toda A A sobreposição Das janelas Mostra já Já você vai ver Aí Tá 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 Bonitinho Mas não precisa Só que Levantou Já está aqui Um ponto positivo Que eu vou já falar Do zíper dela Olha só Ela tem um zíper Duplo Esse zíper é duplo Eu quero dar Por um lado E o interessante É que esse puxador Também É duplo Olha só Ele tanto puxa Por dentro Quanto por fora Ela tem Um par de zíper Aqui na janela De fora E ainda tem Outros dois Mais de dentro Olha só que legal Então para onde A sua mão for Tem sempre Um par de zíper Com puxadores Duplos Olha só que legal Né Então Isso é um ponto positivo Que a MPK Se preocupou muito Porque as vezes Você passa um perrengue Vai abrir barraca Ah não sei Cadê o zíper Aonde A sua mão passar Tem um zíper E um detalhe Todos os zíper São com duplos Puxadores Agora olha só Ela Está No ponto do ar Ficar circulando Para não ficar com aquele cheiro De mofo Aí você Aí você Vem pôr isso aqui Olha ali Isso aqui é a cobertura dela Eu já mostrei Por causa desse elástico Aqui Que veste aqui Ela tem uma cidade muito E olha só Menos de cinco minutos Agora Aqui você amarra Com uma cordinha Né Aqui você amarra Com uma cordinha Para O sol ficar A água bater E escorrer Então é você Deixar ela Com essa cobertura E agora Eu vou abrir apenas A porta dela Olha aqui Que interessante Eu vou abrir A porta dela Mas poxa Ela vai ficar caída Agora Onde entra Essas outras Duas Artes Essas artes A gente vai Pôr elas Agora aqui Aqui você Põe ela Assim Aqui E Põe ali O pé dela Né O pé dela Você põe aqui E a outra Do mesmo jeito Viu só que legal? Né Para quê? Para poder ficar Ventilado Quanto mais Você levantar Aqui Você pode Botar no chão Também Para levantar Aqui Pode botar Aqui Põe só Aí se você For dormir Claro Você traz Ela Para baixo E Bota lá Do outro lado Bota onde você quiser Pode botar ali Aí fica Na tua criatividade Tá bom? Eu vou visitar Um casal de amigos Lá Você realmente Você realmente vai Ah vou fazer uma pescaria E o carro Chega na margem Do rio O equipamento É esse daqui Que é só tirar do carro E já armar Do lado do teu veículo Você pode fazer Do teu veículo Como Um depósito Para os teus Para os teus materiais E A tua cama Vai estar do lado Então esse daqui É o equipamento Beleza? Agora Bora para a selva Hoje a galera Vai dormir aqui na casa E eu Vou dormir ali dentro Ali embaixo Passa um garapé E eu vou Vou armar hoje Um Uma tralha Que eu comprei Ver se realmente Ela é boa Só que eu esperava Que a chuveira Depois que ela estivesse armada A chuveira é antes Esperar a chuva passar Daí eu vou lá Vou armar ela E você vai acompanhar Passa a passo Beleza? Toma de trovão O voo é que o goiabau É longe O voo é que o goiabau é longe Pega Pega Da biqueira E lava Da biqueira Agora Bora ver como é que está O procedimento dela Nossa senhora Olha O problema aqui é o veneno Que é demais Muito agrotóxico Vou te dar um bisu Para você que gosta de goiaba Mas reclama que ela tem bicho Se não é um horário bom Como é que tu não vê Não vê bicho Não é uma goiaba De noite E no escuro Show de bola E no escuro E no escuro Aqui é muito fácil Porque você enrosca Isso aqui para cima Não é E prende aqui Com essas presilhas Ela é bem resistente E a tela dela É bem 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 fechada Quase fechadinha mesmo Não tem como Passar inseto nenhum Abriu aqui Você já está dentro de casa Então Ela tem tipo Uma napa aqui embaixo Que É a mesma coisa Que você Está Olha só A goiaba da napa Está vendo Aqui funciona como um colchão Então fica bem retinha As costas Realmente é muito gostoso De dormir aqui Tá Olha aqui o teto Por dentro E Eu vou fechar agora aqui Ainda está serenando E eu vou Agora Cobrir Com a lona dela Beleza Bora lá Aqui está a residência Que eu vou ficar Da chácara E Naquela escurão lá Aquele brilhozinho Aquele brilho lá Vou mostrar aquele brilho Aquele brilho aqui O dedo agora Um brilho Bem aqui assim Um brilho Está vendo Olha lá Está vendo Aquilo lá é a marca Da barraca Agora é nós Deitar as coisas E Jantar Olha só Maravilha Já já vai para a brasa Fogão de lenha Aqui olha Maravilhoso Aqui olha E adivinha O que está Dentro Macaxeira Macaxeira cozindo aí O arrozinho Já está pronto ali Olha aí Fogão de lenha Rapazes Estão trocando Uma prosa ali Tem um lado em mente O que falar Outro farinha do arroz Você como farinha do arroz? Eu compro farinha do maraí Não é outro arroz que eu trouxe Não trouxe Não Esse arroz aí é um arroz Daí É Achar mais coisa Eu trouxe Não Não é Não é outro farinha do arroz Vamos ver Pega o bicho aí Só dá para ir Entra essa coisa para ir Olha esse bicho é do bom Quem matou essa peixe Eu vi o cura aí Eu vi Acaba aí que ela tem Foi na borbulha Não Faz quase que ele perde A gato o aran Né Esse cowboy vai Sair da vida dos outros Perde o peixe Vamos lá Vamos buscar Fica ruim Mas vamos focar Vamos buscar A rapaz 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 Do foto Aí Fica tranquilo Sai ali embaixo Está tudo lindo Cadê a carinha Pega esse pano aqui Será Tá Quero comer Desce a bosta O gengibre O gengibre Ah Eu nunca tinha visto Agulha Mas eu vou Eu vou Comer esse doce Aqui mesmo Para que é a coia Aí Não Ele está fazendo O vídeo Ah Cabeça Vai cantar aqui Vou Não No alto No alto Ah Pelo menos tem gente pegando Pelo menos tem uma ladrita Rapaz Essas castanhas Aí Eu enchi Essa caixa Da moto Aí Ainda ficou Eu vinha vindo Olhei E aquela castanheira Fui lá de baixo Menino Forrado Verde Não Ninguém vai lá Ninguém foi lá Juntar aquilo E eu olhei E eu olhei O castanheira Do outro ano Lá Para jogar No mato Quando as crianças Nasci A vovô Peneirava Essa farinha Fazia um Mingauzinho Para dar Para as crianças Pirão escaldado Então com essa farinha Não gostamos desse peixe Não Olha aí Olha aí Debrito Como é que é Eu não gostei muito Desse peixe Não Eu acho Que ele é Imagina Todo mundo já Nos seus aposentos Ali O agno Na rig dele Mexicano Lá na dele E agora eu vou Para minha cama Tatu Cama Tatu É na selva Bora para lá Eu banho mais Ali para baixo Quando eu banhava Eu nunca mais Fui nem lá Não Aqui o rei Eu pego Uma olhadinha Já aqui Agora que eu vou Desatar Vocês já viram aí De manhã Como que é Para montar A barraca Então agora a noite Eu estou Fazendo um teste O trovão Ele está prometendo Claro Eu estou A uns 50 metros Da casa Daquele Dá para mim Para se molhar bem Mas Eu já acampei Com esse material Aqui Em outros pontos Ele nunca me deixou Na mão não Mais de ano Que eu tenho Já esse equipamento E Eu indico Beleza Agora Vamos lá Descansada Show de bola Olha cara Não tem preço Isso aqui Olha Isso não tem preço Então aqui Vamos passar a noite Realmente Eu Literalmente Eu Na foresta mesmo Só Vou sair daqui Agora amanhã De manhã Quando os papagaios Aí os tucanos Estiverem cantando Já Esse brilho Vamos ouvir Agora um pouquinho Da natureza Tá Beleza Bora lá Quatro e meia Da manhã Quatro e meia Da manhã Pássaros Nossa Senhora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não mame o café. Eu não tenho o plástico. Eu sou o clima. Gostos é isso aí, cara. Apagaiado na alvorada aí, né? Galera, e assim foi o meu pernoite aí. Dentro dessa cama tatu. Muito confortável. Eu gosto de tomar um cafezinho ali. Mas é nas pedras mesmo. O cara subia, descia elas lá. E tinha daquela grande que faz assim, ó. Aí uma espéciezinha. Aqui só tem aí pra fora, mas ela nasceu aí. Ela é bem raquíticazinha. Mas ela ainda faz isso aqui, ó. Pegar uma... Ela vai tomar uma caixinha aí. Ele é uma boipeba. Ah? Boipeba, né? Mas tá gelado isso aí, não tá não? Tá não, deixei fora pra fritar. Aí o menino disse que ia comer ovo mesmo. Mas ficaram? Comeram mesmo. Fizeram comer sozinho. Aí, onde eles fritaram, ó. O que tem? O frio dele tá lá mesmo. Cozinha muito essa manhoca. Amacaxeira. Tô muito distinta, mas pra gravação fica tinta. Não, mas é isso que é normal. Às vezes eu começo a fazer um vídeo e corto o vídeo que eu não sei fazer vídeo. Aí minha menina disse, mãe, quando tiver chovendo, em cima, lá em casa choveu muito esses dias, né? Eu quero ver pra mostrar pra Laurinha. Ela morava um pouquinho embora, tem três aninhos. E agora eles estão no Peru, né? Quero mostrar porque lá no Peru só chove um sereninho uma vez ou outra. E eu não sei colocar ele pra filmar. Dá uma olhada aí no sal aí. Tá faltando. Tá bom. Meu Deus, tá muito alto. Então, meus amigos, você viu só que maravilha que é esse equipamento? Muito fácil de montar. Muito fácil de ser transportado. Enfim, leve. Pesa aí entre 11 a 13 quilos. Claro. Fala 11 quilos, mas não dá. Dá mais um pouquinho por conta do que você acaba colocando aí dentro. E ele acaba pesando um pouquinho mais. O importante é que ele é bem fácil de montar. Fácil de transportar. E o melhor. Muito gostoso de dormir dentro dele. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí teu comentário. Deixa aí a tua sugestão. Deixa aí o que tu achou. Enfim, interage comigo porque eu respondo pra você, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua fidelidade aqui conosco no canal. Eu só tenho a agradecer e muito pelo sucesso do canal. Pra você que assiste, pra você que dá o like. Pra você que tá chegando agora. E com certeza vai marcar a fidelidade conosco, ok? Fica com Deus. Um abraço. E até o nosso próximo encontro. E ó, os carnavalsão tá chegando aí. Cuidado. Muita atenção. Juízo. Porque eu vou me divertir. Eu vou curtir pra caramba. Sabe aonde? A cabeceira do rio Pichuna. É pra lá que eu vou. Tchau. Fica com Deus. E até mais. Eu vou trazer muita coisa boa pra você de lá, viu? Me aguarda.